A Visita do Papai Noel É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence Já é Natal Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio, nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai Papai e o Pugue estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Ah, meias E eu tenho meias 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim Eu pedi ao Papai Noel uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, ao piste Ao piste Esse é o presente da Paul e Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então, Papai Noel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Noel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você Eu fui uma boa parquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho Noel! Olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho Ha, 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 ha Ha, ha, ha